Olá pessoal, aqui quem fala é Vanessa Leal e esse é Aprendendo com a Van. Hoje eu vou ensinar vocês a fazer esse corpinho, que tem 6,5 cm depois de seco. Eu faço ele normalmente com molde, que é vendido e fabricado pela Simone Moldes. O código desse molde, que ele é o M, ele é o 327. A gente tem também o G, 328, e o P, 326, tá? Quem quiser comprar. Então, aí tá o formato que fica a pecinha quando sai do molde. Eu vou ensinar exatamente essa pecinha pra vocês agora, pra nos próximos vídeos vocês já poderem usar esse vídeo, caso vocês não tenham molde, entendeu? Aí, então, a gente vai utilizar 20 gramas de massinha, que equivalem a 3 cm. Essa massinha é da Inkway, tá, pessoal? Vamos fazer uma coxinha e começar a achatar pra modelar o corpinho, tá? Achata, achata. Aí, faz o pescoço. Começa a trabalhar ali a parte do busto, né? Agora, a cintura. Aí, no caso, eu tô fazendo uma menina. Então, eu tô puxando um pouco da massa pra cima pra fazer bem mesmo a marquinha do busto. Caso for um personagem menino, não precisa fazer essa marquinha tão acentuada, tá? Aí, a gente dá mais uma alisada. Nesse momento, pessoal, eu não cortei bem no meio, então, uma perna ficou maior que a outra. É bem importante vocês cortarem exatamente no meio essa massa aí agora, pras pernas ficarem da mesma grossura. Caso aconteça que nem eu aí, que cortei e ficou uma mais grossa que a outra, é só vocês esticar bem a massa e cortar a diferença, tá? Aí, eu vou cortar. Eu vou juntar as duas pernas e vou cortar a diferença que uma tá mais grossa. Então, eu estiquei ela pra ficar da mesma finura que a outra e corto a diferença. Aí, é o modelo que sai do molde, tá, gente? É perninha reta, tá? Que sai do molde. Eu fiz esse molde assim, com perninha reta, já pra favorecer aí vocês usarem tanto pra menino quanto pra menina, tá? Porque, normalmente, menino a gente não modela muito as pernas, né, pessoal? Mas vai de cada um, a modelagem de cada um. Aí, eu vou mostrar pra vocês como modelar depois, ó. É só puxar um pezinho, caso vocês queiram dar forma pra essa perna, tá? Ela vai sair do molde, pra quem comprar o molde, vai sair reta. Mas aí, na casa de vocês, vocês podem modelar depois, viu? Então, vai da modelagem que vocês precisem usar, certo? Aí, tá os dois. Então, agora, eu vou botar um palitinho de dente, só pra firmar melhor o pescoço. Isso é muito bom aí, na hora que seca, vocês vão ver que esse pescoço vai ficar bem retinho mesmo. Aí, é só deixar o corpinho secar pra vocês usarem em qualquer topo de bolo, até mesmo uma lembrancinha maior. Mas é mais pra topo de bolo esse daí, esse tamanho, tá, pessoal? É ideal pra topo de bolo. Então, aí, ó, tamanho G, tamanho M e tamanho P, tá? Tem lá no site da Simone Moldes. Eu peço pra quem gostou dar um curtir, se inscrever e compartilhar esse vídeo. Muito obrigado pela companhia de vocês e até o próximo vídeo. Beijinho! Tchau, tchau!